Olá pessoal, bem-vindos a mais uma do TIP aqui no Betopédia, fala-vos Pedro vou aqui falar sobre a supertaça de Itália entre a Juve e o Nápoles como já disse em algumas conversas, em tom de brincadeira e muito a sério cheguei a dizer que a Juventus e o Barcelona este ano não iam ganhar nada se bem que esta supertaça tem a ver com a época passada ainda assim creio que aqui podemos ter aqui uma oportunidade de sucesso a entrar a favor do Nápoles a conquistar o troféu está no par, está a dois a conquistar o troféu porque aquilo que vi frente ao Inter da Juve não gostei já nos jogos, mesmo nos jogos anteriores Génova, Sassuolo uma equipa que não consegue dominar o adversário, controlar o jogo não consegue mesmo esta equipa da Juventus, mas já não é de agora é desde o início da época está um pouco a arrastar-se já da época passada as coisas não melhoram passa-se um pouco com o Barça, com o Barcelona que falei o Barcelona perdeu a supertaça na final com o Bilbao e acredito que a Juventus vai para o mesmo caminho ainda por cima o Nápoles vem muito motivado depois de um 6-0 deu um corretivo na Fiorentina com uma dinâmica muito interessante em termos ofensivos a equipa está forte quer dizer um golo com muita facilidade e creio que na minha opinião se a Juventus ganhar esta competição eu fico admirado, sinceramente estou a falar sério portanto tenho que ir a favor do Nápoles e a tip que vou lançar é o Nápoles a vencer o troféu está no par, está a dois um abraço